E olha só gente, agora nós vamos falar sobre os mitos e verdades sobre lentes de contatos e facetas. E o nosso convidado é o dentista Alexandre Mazieri. Ele está aqui, vai tirar nossas dúvidas e como eu falo de vocês em casa também, vocês podem interagir com a gente através do nosso WhatsApp que é o 459954747. Bora lá interagir? Em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde, Mauro. Seja bem-vindo aqui ao nosso Ver Mais para falar para a gente de um assunto que ainda surge bastante dúvidas ali. Então eu queria que você começasse explicando para a gente sobre lentes de contato, facetas ali, para as pessoas entenderem e começarem a interagir com a gente nessa tarde, tudo bem? Tudo bom, Mauro. Uma boa tarde a você, a todos que estão nos assistindo. Então as facetas e as lentes de contato são laminados cerâmicos que vieram para resolver bastante situações clínicas, principalmente estéticas, né? Dentro da odontologia. Mas é tipo assim, lentes de contato não é a mesma coisa que facetas? Ou elas são as mesmas coisas? Ou muda o material ali? Quais são as diferenças delas? Então, Mauro, a lente de contato e as facetas, as duas são laminados cerâmicos. A principal diferença entre elas está na espessura desse laminado. As lentes de contato são laminados cerâmicos que têm entre 0,2 a 0,5 milímetros. Já as facetas são laminados cerâmicos que vão ter entre 0,5 e 0,8 milímetros. O resultado estético para o paciente é idêntico. Já a técnica para nós profissionais é outra, né? Tanto na questão de moldagem como na questão de preparo desses dentes para receber o laminado cerâmico, são técnicas distintas. O que é importante a gente colocar é que a escolha pela lente de contato ou pela faceta, ela não é feita pelo profissional de forma empírica e também não é feita por uma vontade do paciente. Cada dente do paciente vai ter situações clínicas que vão indicar a técnica de lente de contato ou vão indicar a técnica da faceta. E um mesmo paciente pode ter dentes que vão necessitar de facetas e dentes que vão necessitar de lente de contato. Doutor, existe assim pessoas que não podem, de repente, usar lente de contato e facetas? Tem casos que às vezes acontece isso também? Não, todas as pessoas podem utilizar. Desde que tenha dentes naturais, vontade e uma indicação clínica para esse tipo de técnica odontológica. E muitas pessoas têm dúvidas, doutor, assim, se eu colocar lente de contato e facetas, eu não vou poder comer algum tipo de alimento e tal? Principalmente as pessoas que gostam ali de um torresmo, cano de açúcar. Tem alguma restrição colocando as facetas ou ali esses dentes, doutor? Na verdade, não. Assim, a gente vai exigir alguns cuidados com torresmo, esse tipo de alimento. Mas não proíbe do paciente... Só tem um cuidadinho. Tem um cuidado. Tem um cuidado a mais. O torresminho, ele pode fraturar, inclusive, um dente natural, né? Mas não oferece restrições. As restrições maiores são com relação a hábitos parafuncionais. Coer unha, querer abrir uma embalagem no dente... Nem se deve fazer com dente normal, né? Nem com dente natural. Os naturais, aí você não pode nem pensar em fazer isso, né? Então, que isso aqui tem que ter um cuidadinho a mais. Mas olha, gente, eu já tenho mais de sete anos, nunca quebrei nenhuma. E olha que eu gosto do torresmo, hein? Por isso que eu já fui ali no torresmo. É só cuidar também, né, doutor? Mas pessoas que já têm bruxismo, doutor, podem realizar esse procedimento de lente de contato ou facetas? Porque a gente sabe que esses aí, eles têm... O bruxismo, eles forçam mais os dentes na hora de dormir. Ou, às vezes, mesmo parado, você está ali forçando. Tem alguma proibição nesse caso? Então, Mauro, é uma pergunta bastante interessante. Até porque a maioria dos pacientes que buscam tratamento com facetas, com lente de contato, são pacientes que têm bruxismo em algum grau. E que, com isso, acaba tendo um desgaste excessivo dos dentes. O paciente com bruxismo, ele pode receber, sim, o tratamento com lentes de contato, com facetas dentárias. A única questão é que o profissional tem que levar isso em consideração. Tratar o bruxismo do paciente tem que fazer parte do tratamento. Tanto no planejamento das facetas tem que ser levado isso em consideração, como tratar o bruxismo tem que fazer parte do tratamento do paciente. E a gente sabe também, né, doutor, que até nesses casos aí, existe já um aparelhinho que você pode colocar na hora que você está dormindo também, que é mais tranquilo, que vai te ajudar e muito também para o tratamento, né? Sim, sim. Vai tanto proteger as lentes de contato, as facetas, como ajudar a tratar o bruxismo do paciente, que são as placas meio relaxantes. Doutor, e no caso, assim, é verdade que as lentes, elas podem até corrigir, de repente, dentes fraturados ou lascados ali? Ele pode fazer essa cobertura também? Pode sim, Mauro. Até um tempo atrás, a gente tinha quase que exclusivamente a resina composta como forma de fazer isso. Só que a resina, ela não oferece uma resistência tão grande quanto a cerâmica e ela também tem uma alteração de cor com o passar do tempo. Então, assim, as lentes de contato e facetas vieram como uma forma bem mais duradoura de resolver o problema de dentes fraturados, trincados. É a melhor opção que a gente tem hoje para esse tipo de tratamento. Doutor, quando se fala em lentes de contato e facetas, as pessoas têm um pouquinho de medo, que fala que tem que passar por um desgaste dos dentes ali para elas serem aplicadas, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho essa parte também, que esse desgaste é feito para o encaixe dessa nova lente também, né? Então, Mauro, é um mito dizer que o dente tem que ser muito desgastado e também é um mito dizer que não precisa ser feito nenhum tipo de desgaste. São casos específicos. Existem casos em que, clínico, que a indicação para aquele dente é uma lente de contato e como ela é extremamente fina, que praticamente não se tem desgaste. É arredondamento de ângulos para não fragilizar depois a lente de contato, delimitação de términos. São desgastes muito... Espaçamentos. Espaçamentos. Desgastes muito pequenos que vão permitir o encaixe da lente de contato. E até porque, muitas vezes, a gente quer ganhar volume. Então, a gente não tem necessidade de um desgaste tão grande. E existe casos em que a indicação é uma faceta, que já tem uma espessura maior e que a gente quer reduzir, às vezes, volume. Então, exige um desgaste um pouco maior. Mas, assim, indiscutivelmente menor esse desgaste do que foi antigamente com outras técnicas, outros materiais que se utilizavam. É, porque tem até os tratamentos, né, doutor? Que você usa os aparelhos antes, para você ver os espaçamentos e com as facetas e as lentes, você faz o tamanho certinho até para tampar esses buracos. Geralmente, tem aquelas pessoas que têm os dentes mais abertos na frente também. Então, por isso que a gente fala, é um tratamento. Você tem que fazer todo um acompanhamento antes para ver qual que combina com o seu rosto, tamanhos também, né, doutor? Sim, sim. Hoje a gente está, a odontologia trabalha dentro de um fluxo digital, né, em que é feito escaneamento dos dentes do paciente, planejamento todo em programas, software de computador. E, através de modelos impressos em impressora 3D, a gente pode fazer o que a gente chama de mock-up, que é uma prova, é um ensaio do novo sorriso do paciente, né? Então, assim, isso nos auxilia para que o paciente possa visualizar antecipadamente como vai ficar o sorriso dele e fazer as correções, fazer as alterações para que a gente alcance a maior satisfação do paciente. E esse planejamento também vai me guiar no meu preparo do dente, em como eu vou tratar esse dente para receber as facetas e as lentes de contato. Doutor, e as lentes de contato, elas substituem o clareamento dental ou não? Então, isso é uma questão que muita gente tem dúvida. Principalmente a lente de contato, como ela é extremamente fina e é cerâmica, ela tem uma translucidez muito grande. Então, ela permite a passagem de luz. Então, eu consigo sim ganhar um, dois graus na escala de cor através das lentes de contato. Mas é limitado porque ela vai deixar transparecer a cor que está atrás, a cor do dente natural, porque ela é extremamente fina. Então, assim, quando o paciente quer um dente mais clarinho, normalmente a gente associa as técnicas. É feito um clareamento dentário e depois aplicado as lentes de contato. Então, ela é mais um coadjuvante em alcançar a cor desejada. Na estética também, né? Porque às vezes a gente vê alguns que são bem naturais. Às vezes você já vê um e você já vê que é muito claro. Aí chama a atenção, já não fica tão natural o sorriso também, né, doutor? Por isso que é importante fazer esse trabalho antes para ver qual é a cor que combina com o rosto, quais são as cores dos seus dentes mesmo. Mas como a gente está vendo ali, ó, e dá para trabalhar também, né, doutor, o tamanho dos dentes ali, das facetas dentárias, como a gente viu naquela imagem ali, né? Sim, sim. Um dos principais motivos que os pacientes procuram a gente, quase que o maior motivo, é ganhar comprimento nos dentes. Comprimento e volume, contorno nos dentes. Muitas vezes por conta de desgastes excessivos, causado muitas vezes pelo bruxismo até, como a gente comentou antes, né? Mas é um dos principais motivos que o paciente procura a gente é por dentes desgastados. E daí, nesse contexto, já consegue se harmonizar também contornos, formatos que mais combinem com o rosto e com o paciente. Doutor, é mito ou verdade que as facetas dentárias aí, elas substituem o uso do aparelho ordonótico? Isso daí é verdade ou é mito? Então, Mauro, é interessante porque, assim, a faceta dentária, a lente de contato, ela tem a capacidade da gente conseguir corrigir com elas pequenos desalinhamentos e desnivelamentos dos dentes. Tanto em comprimento quanto em volume. Mas são coisas muito sutis. Falar que ela substitui o tratamento ortodôntico, a gente estaria sendo errado. Porque o tratamento ortodôntico, ele é bem mais complexo, ele consegue movimentações muito maiores e, principalmente, ele tem por objetivo tratar os problemas de má oclusão do paciente. Então, assim, pequenos desalinhamentos dos dentes, a gente consegue com as facetas e com as lentes de contato resolver. Mas, assim, não podemos nunca pensar... Não podemos pensar, você tem que usar ali, porque é o tratamento mais forte, né, doutor? Porque é um alinhamento, tal, pra você ficar esteticamente corretinho aí, né? Isso, o paciente que necessita de tratamento ortodôntico, nunca lente de contato e faceta vai resolver o problema dele. É, por isso que é bom procurar o especialista, conversar, ver se precisa, não precisa, fazer tudo certinho. Agora, já com os cuidados, doutor, muitas pessoas têm medo de colocar facetas ou as lentes de contato pelo cuidado. É diferenciado esse cuidado, esse procedimento precisa ter um cuidado diferenciado ou não? Não, Mauro. Como os dentes continuam com todas as características do dente natural, eles não são unidos, eles têm tamanho, volume, compatíveis com o dente natural, ele não exige nenhum tipo de cuidado especial. É a escovação, o uso do fio dental, assim, bem cuidadinho, da forma normal, vai manter o tratamento. É, é os cuidados básicos que você tem, né, que sabe, cada seis meses ou antes o dentista, né? E os cuidados especiais ali, que não faz tanta diferença. Mas como eu falei, eu já tenho um bom tempo, não quebrei nenhuma ainda, já faz mais de oito anos. É isso, às vezes a gente até acaba esquecendo que tem... Aí depois que você falou, meu Deus, será que podia? Podia, porque nem quebrou. Mas é os cuidados, assim, que tem que ter igual com os dentes, né, doutor? Isso mesmo, Mauro. Bom, gratidão. Obrigado pelas dicas de hoje. Até se vocês aí de casa ficaram com mais dúvidas, eu vou deixar o Insta do doutor ali, querem saber mais sobre facetas, os cuidados ou alguma coisa na área odontológica, mande pra ele a sugestão de pauta, que a gente vai convidar o doutor Alexandre de volta aqui. Gratidão. Obrigado. Imagina, Mauro, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com seus telespectadores. É um prazer pra mim, sempre que puder, estamos juntos. É isso, e com certeza nós ajudamos algumas pessoas nessa tarde aí, nesse bate-papo. Obrigadão. Muito obrigado, Mauro.